Olá pessoal, oficina caseira de volta com mais um vídeo Dessa vez nós vamos extrair o parafuso da roda Na verdade é o prisioneiro da roda que quebrou Por conta de um choque com um buraco Aqui o pedaço do parafuso que ficou na porca Aparentemente é difícil de retirar Mas vou mostrar para você que você mesmo pode fazer Lembrando que eu não estou na oficina caseira Estou aqui em Imperatriz do Maranhão, na casa da minha filha Aurelissa, juntamente aqui com meu filho Marcos Aurelio A Evelyn, a de queimadas, aroeiras Aroeiras lá na Paraíba É minha esposa Então nós vamos retirar aqui, pessoal, todo esse conjunto aqui Eu vou mostrar como é que se faz o passo a passo Vamos extrair o pedaço do prisioneiro que está lá Para a gente colocar um prisioneiro novo, né? Para que a gente possa rodar aí com segurança Então a gente primeiramente vai extrair aqui, retirar, remover a pinça Nós vamos precisar aqui de uma chave de número 12 milímetros Para extrair dois parafusos que sustentam essa peça aqui na pinça Tem um em cima e outro embaixo Eles já estão previamente soltos, né? Para ganhar tempo, mas a chave é a 12 E vamos começar a retirada aqui Começar desse de baixo aqui Vamos para cima Aqui é ao vivo sem adição, viu pessoal? Se cometer erro aí, vocês não vão criticar muito aí não, viu? Pronto Agora a gente vai remover aqui as partilhas de freio, né? Que é só puxar aqui, ó Puxa aqui para o seu lado Saiu uma, a outra também Puxa para lá Não deixa cair E vamos aqui Com a chave 17 agora Soltar o cavalete, né? Que é preso por esses dois parafusos maiores Esse aqui eu também já deixei frouxo Para facilitar o trabalho Que é o Corolla Brad Pitt 2004, né? Que serve para essa dica do 2003 ao 2008 Mais adiante também eu acredito que Nos anos posteriores também vai funcionar Pronto Aqui a gente tirou o cavalete Essa parte aqui da pinça você deixa pendurado, né? Ideal é que você amarre aqui com um fio, né? Não deixe cair Aqui a gente já tira o disco de freio Se tiver meio duro você dá uma leve pancadinha para ele sair Aqui está o Como eu já tinha extraído, pessoal No dificuldade ele já está fora, né? Mas aqui a gente utilizou aqui um Um punção Foi só bater aqui com o martelo Eu tive que dar aqui umas quatro pancadinhas e ele saiu Sim, pessoal É muito importante aqui também A posição Você vai Pode ser que ele esteja preso Vamos supor que uma roda é nessa posição Aqui Aí você vai achar que ele não vai sacar fora Porque vai bater aqui É só girar a roda E ele tem um espaçozinho aqui, ó E você bater e ele passa aqui, ó O outro quando for introduzir Ele vai bater aqui, ó Nesse caso nós vamos remover os parafusos dessa flange Para a gente soltar ele aqui Para facilitar A colocação do prisioneiro É importante que vocês Aqui no caso é uma chave estriada Mas eu vou pegar aqui uma chave E Combinada Uma combinada de dez milímetros aqui Dá para tirar Pessoal, não esqueçam aí de acessar aí o nosso site parceiro não, viu Para ajudar a gente aí no canal É o comprafacioofertas.com Você vai encontrar lá diversidade de produtos Eletroeletrônico, eletrodoméstico Cama, mesa, banho A preços acessíveis, né Eu vou amarrar logo aqui essa peça Para não ficar caindo Não é bom que O flexível fique pendurado pela Por essa peça Porque é perigoso quebrar Vou amarrar para ganhar tempo Mas A dela é amarrar mesmo Vou amarrar aqui na mola Não tem problema Vou deixar o site aí parceiro Aí na Descrição dos vídeos Logo aí abaixo do vídeo Pessoal Vocês vão ser direcionados aí Para uma loja De renome Que é Magazine Luiza Você vai estar efetuando A sua compra com tranquilidade Vamos ver se dá certo agora, né Olha aí Olha aí Vamos ver se dá aqui, ó Olha aí Tem um jeitinho que ele vai passar, viu Passar mais aqui Difficuldade para passar a cabeça do parafuso aqui Mas você leva lá para o final Aí você vai Rosqueando um pouco o parafuso Que ele vai ultrapassar essa barreira aqui Pronto, agora o parafuso aqui Ele vem para o local Veja que as cistrias vão combinar aqui Coloca na posição que elas vão combinar aqui Agora você não vai bater aqui mais não Agora você vai chamar Esse prisioneiro Com o auxílio de uma porca Que seja maior do que O diâmetro maior que o da rosca E com o próprio parafuso Você vai chamar ele Essa dica aqui Muito parecida com essa também Eu dou Para extrair o parafuso da dobradiça Da máquina de lavar roupa A braço tentativa Agora é bom Colocar assim em marcha Colocar aqui em primeira marcha Pessoal Para a voz não girar junto Ele está chamando aqui Está aproximando Pronto Vai estar em primeira marcha Você vai só Puxando Pessoal Se você está gostando Deixa logo o like aí Para ajudar a gente Compartilha o vídeo Se inscreva Assine lá Assine lá Assine o sininho das notificações Para poder ajudar a gente Com o nosso trabalho Prisão 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 dele já está no local Vamos dizer aqui Como é que vai ficar a distância Pronto Ele é um pouquinho mais curto Eu não encontrei do mesmo tamanho Mas vai dar Mas vai dar ainda para Pegar bastante rosca Que vai ter o ar Ele vai entrar mais ainda O disco Quando apertar E está resolvido o problema Eu procurei o parafuso Do mesmo tamanho Não encontrei Mas se você encontrar Ainda é melhor O parafuso O prisioneiro Pessoal Aqui o sistema Agora é inverso Tudo que foi feito aqui Vocês fazem Da forma inversa E pronto O serviço está realizado Então muito obrigado a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus